Como evitar a objeção? Eu falo o seguinte, senhor diretor, eu estou conversando com outros diretores, e eu estou mostrando para eles que o fato da empresa não conseguir bater a sua meta de vendas, isso impacta diretamente no seu planejamento estratégico. E eu queria entender o quanto que o seu resultado de vendas hoje tem impactado no seu planejamento estratégico. Me conta um pouco como que está essa situação do planejamento estratégico hoje na sua empresa e a evolução dos objetivos que você tinha definido no início do ano. Perceberam? Então, o que eu falo? Que a falta de bater a meta faz com que atinja o planejamento estratégico. Então, eu citei uma dor. Se ele ali está com problema de planejamento estratégico, porque ele não está batendo a meta, ele vai abrir um pouco o jogo com você. E prendeu a atenção dele, né? Ah, realmente, eu estou um pouco preocupado, porque está chegando o final do ano, e nós não estamos conseguindo bater a meta, né? E aí eu coloco o segundo ponto. Olha, senhor diretor, outras empresas que eu conversei e eu já ajudei ao longo do caminho, por exemplo, a empresa A, a empresa B, a empresa C, um dos motivos que faziam com que eles não atingissem a meta é porque os vendedores tinham uma baixa performance em conversão das oportunidades em vendas, porque eles não tinham técnicas e conhecimentos adequados, fortes para conseguir converter essas oportunidades de negócios, e com isso eles tinham várias oportunidades na mão que eles não convertiam, né? E por isso impactava diretamente aí no seu planejamento estratégico. Eu quero marcar uma reunião com você para te contar um pouco mais como que eu fiz isso na empresa tal. Então, dessa forma, vocês perceberam que eu peguei a objeção que é o assunto não é comigo, e eu transformei esse assunto num assunto que é de interesse dele, e não lá, por exemplo, da equipe de vendas. E aí ele ficou interessado em saber sobre isso, né? Então, quando eu sei que se eu for falar com o diretor, eu vou encontrar essa objeção de esse assunto não é comigo, então eu tenho que mostrar para ele que eu estou conversando com diretores, iguais a ele, então, assim, eu tenho essa conversa com diretores também, então, faz sentido ele estar falando comigo. E aí eu mostro um assunto de interesse dele, do planejamento estratégico, e eu mostro para ele que isso é causado por um problema que vem lá de vendas, mas eu quero mostrar para ele como que eu ajudei isso daí. Dessa forma, eu consigo evitar essa objeção, né? Mostrando, então, exatamente que eu tenho falado com diretores sobre o assunto dele. E aí você pode falar assim também, olha, no seu discurso, de repente, senhor diretor, você possa até pensar que o problema está lá em vendas, realmente está, né? O senhor pode até pensar, esse assunto não é comigo, mas sim, esse assunto faz parte do seu dia a dia, porque está impactando no seu planejamento estratégico. Então, o que nós vamos fazer? Eu quero ter uma primeira reunião com você, para conversar um pouco mais com você sobre isso, e aí a gente, sim, envolve o pessoal depois do comercial para poder entender um pouco mais no detalhe como é que está essa situação, quais são as dificuldades deles em venderem, em não baterem a meta, que está impactando aí no seu resultado. Então, esse é um primeiro ponto que eu coloco para evitar a objeção, né? Então, o grande segredo é esse. Se eu esperar ele falar assim, olha, Ah, não, esse assunto não é comigo. Na cabeça dele, ele já resolveu ali aquele minuto de conversa. Se você virar e falar assim, Mas, o senhor diretor, ele já pode te cortar na hora e falar assim, Não, não, não é comigo. Pede para falar lá com o pessoal do comercial, tá bom? Obrigado. Ele já quer finalizar ali aquele contato com você. Agora, quando você traz, então, um assunto dele que você tem conversado com outros diretores iguais a ele sobre um assunto que ele se interessa, que é o planejamento estratégico, mostrando que o problema que ele tem é a questão da meta que vem lá de vendas. Você está educando, mostrando que outros têm também que você conseguiu resolver, ele vai dar oportunidade para falar com você. Obrigado.